salve salve rapaziada tudo certo com vocês chapeleiro trader na área e hoje galera a gente vai tentar alavancar 50 chutar então galera se você gosta desse tipo de conteúdo deixa o dedão no like se inscreve no canal ativo sininho para não tá perdendo esse tipo de conteúdo vamos tá procurando aqui uma paridade da pessoal com bastante calma bastante tranquilidade e a gente vai tentar alavancar 50 ó já tá aqui batendo numa zona bem interessante vamos analisar com calma pegamos aqui uma vendinha tá uma venda vamos aguardar para ver como se gráfico aqui ele se movimenta né e a gente tem alvo para ir lá buscar lá embaixo lá ó por isso que a gente entrou a pressão de baixa gigante né a gente tá conseguindo ver vamos aguardar ó tá começando a derreter e é um exaço um exaço galera eu vou explicar para vocês aqui ó tendência de baixa tá tendência de baixa nós temos e ele veio lá de baixo lá ó fazendo a correção fez a correção ali em cima daquela linha e ó ele tinha esse espaço ali para ir buscar ó tinha aquele ponto ali para ir buscar ó foi aonde a gente acreditou né que ele viria ó ele iria buscar aquela região ali de baixo ali ó certo vamos minimizar aqui vamos para a próxima entrada vamos procurar bastante calma bastante tranquilidade e aqui é um ponto interessante e vamos esperar a movimentação lembrando pessoal que o link da bullex está aqui embaixo tá se você não é inscrito na bullex não perde tempo a bullex está sendo a melhor corretora que tá rolando aí nos últimos nos últimos tempos tá tá pagando certinhas alavancagem então não perde tempo que a oportunidade tá passando pessoal vamos se inscrever no link ali para tá já vamos voltar a correr e vamos tirar o link da bullex está com a gente está com a gente que está com uma tendência de alta da e ó que a gente tá vendo que ela tá meando mais uma estrutura assim né mais uma estrutura vamos só analisar a gente está numa tendência de alta tá ele tá fazendo a correçãozinha e ó aqui tá um ponto muito interessante tá tá é muito interessante para fazer uma compra ó, compramos aqui, tá, compramos, repara que ele tá numa tendência de alta gigante, tá, tendência de alta gigante, vou mostrar pra vocês aqui, tá, deixa ele correr um pouquinho, né, pra vocês terem noção aí do que vai acontecer, deixa ele correr um pouquinho. Ó lá, ó, já tá subindo, lembrando pessoal, quem quiser fazer mentoria, quem tiver dificuldade, em breve a gente vai ter a nossa mentoria, tá, ao vivo, então já chama lá no Instagram, já deixa a tua vaga, porque vai ser pedrada, tá, vai ser pedrada de conhecimento, a gente vai pegar na tua mão e te ensinar de verdade como fazer esses tipos de operações. Olha só que um isaço lindo, cara, um isaço lindo, 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 muito bonito, deixa eu explicar pra vocês aqui então, né, ó, tendência de alta gigante, né, veio naquela região, ó, e ele rompeu aquela região ali, ó, rompeu, e essa região, foi uma região, foi uma região de correção, tá, ó, ela, tendência de alta muito forte, e ali naquela região ali, ó, ela tende a corrigir pra ir lá pra cima, foi por isso que eu peguei, tá, tinha um time de taxa única ali, vamos procurar outra paridade, sem muita pressa, sem muita, ó, aqui tá um topinho, que tá indo buscar, tá, gosta, sempre tá marcando, sempre tá, ó, aqui também tem outro topo duplo, muito interessante esse topo duplo aqui, tá, vamos aguardar, vamos aguardar a movimentação, né, bem tranquilo, segredo disso daqui é ter paciência, pessoal, tem que ter paciência, não pode ficar afobado, tá, tá, se ficou afobado, dá ruim, não vai conseguir, tá, tem que ter paciência, já pegamos aqui, ó, uma comprinha, tá, porque repara que ele fez o pullback em cima dessa região aqui que a gente fez aqui, ó, um trollback, tá, e agora ele tende a ir pra cima, vamos aguardar, faltando menos de 20 segundos agora, tá, e olha só que exaço bonito que a gente vai ter, cara, olha que exaço lindo, aqui é um exaço, cara, aqui é pressão, pressão de compra, aí, ó, mais uma operação, topzera, tá, de cinquentuxo, a gente já tá em 615 e a máquina não para, tá, a máquina não para, vamos pra cima, isso daqui foi uma operação linda, tá, eu gosto desse tipo de operação, velhinha de força, aqui atrás, aqui, ó, repara que ela tentou retornar para a região, não conseguiu, tá, não conseguiu retornar para a região, então, a gente fez essa movimentação, tá, um exaço lindo, vamos procurar a próxima paridade, vamos deixar aqui, ó, correr, tá bem bonito essa paridade aqui do áudio SD, tá, deixa ela correr tranquilo, deixa o gráfico se movimentar, sem muita pressa, como eu falei para vocês, tem que ser tranquilo, cara, não pode estar afobado, a gente acabou de fazer uma entrada, então, a gente tem que ter um pouco também de paciência, né, não pode chegar e sair dando uma entrada atrás da outra, achar que, que alavancagem é assim, porque não é, tá, vamos pra cima, vamos analisar, vamos analisar, olha só, deixando o gráfico se movimentar, tá, sem muito estresse, sem muita, vamos ver se ele faz um pullbackzinho ali atrás, ali, porque aqui parece que ele já rompeu a estrutura, né, vamos esperar, a alavancagem é assim, pessoal, tem que ter paciência, tem que esperar, tá, não pode ficar afobado, e se ficar afobado, já sabe, né, vai tomar, meio paradão, né, esse gráfico aqui tá bem paradão, pessoal, lembrando, tá, novamente, quem tem dificuldade de operar, quem tá perdendo dinheiro, tá, me chama lá no Telegram, que eu vou te ajudar, tá, vou te ajudar a conseguir sair dessa inércia, a sair e ter resultados, tá bom, a gente tem indicadores, temos também mentorias, temos muito material, tá, gratuito, pago, tudo pra você conseguir ter um resultado melhor aqui nas opções binárias, tá, pessoal, se você não tá tendo resultado, você tá perdendo muito tempo, tá, com estratégia que não funciona, com um indicadorzinho fuleiro, isso daí tudo vai te fazer perder dinheiro, cara, vai te fazer perder muito dinheiro, então se liga, cara, se liga, não fica dando bobeira aí no mercado, tá, porque, cara, eu vejo muito aluno meu entrando aí pras mentorias, e tendo resultado, né, depois que eles fazem aí a nossa mentoria, e começam a até ajudar os outros, até a dar mentoria pras pessoas, porque depois que eles entendem como funciona o mercado financeiro, né, eles abrem a mente deles, porque isso aqui é o seguinte, cara, parece ser um bicho de sete cabeças, mas não é, tá, parece ser um bicho de sete cabeças, mas não é, a partir do momento que tu dominar isso daqui, tu consegue transformar 50 reais, 5 reais, 10 reais, num dinheiro grande, então, é isso daí, cara, se tu focar, se tu aprender com a pessoa certa, se tu conseguir, tu consegue mudar de vida, né, só com as opções binárias, cara, é absurdo, eu vejo muita gente mudando de vida aí, só operando opções binárias, tá, pra mim é o melhor mercado que existe, é o melhor mercado pra quem tem pouco dinheiro, tá, pessoa que tem pouco dinheiro, se ela entra aqui nas opções binárias, ela consegue ter um resultado, se ela tiver, né, disposta a estudar e também a conseguir, é, disposta a estudar e ter uma consistência, né, porque não é simplesmente tu achar que vai estudar, colocar também 50 reais aqui, tu vai sair alavancando, porque não é assim que funciona, tá, não é assim que funciona, precisa ter tempo de tela, precisa ter tempo de estudo, isso daqui, cara, é igual uma faculdade, tu aprende, né, durante algum tempo, não é um dia, dois, tá, é algum tempo, durante um ano, dois anos, dependendo da tua atenção, de como tu olha o gráfico, de como tu vê ele se movimentando, isso é muito importante, cara, muito importante mesmo, tá, se tu tiver foco e realmente quiser mudar de vida, essa daqui é a parada, cara, enquanto isso, o nosso gráfico tá ali se movimentando, bem tranquilão, bem calmo, a gente não tem pressa, tá, a gente assim, a gente deixa o gráfico se movimentar agora um pouco, já alavancamos bastante aí, de 650, já fomos pra 615, tá, e assim a gente vai, deixa o gráfico se movimentar, deixa o gráfico trabalhar, e vamos batendo um papo por enquanto, outra coisa, cara, tem que ter gerenciamento, tá, gerenciamento, é a chave do negócio, se tu não tem gerenciamento, se tu pega dinheiro, coloca aqui nesse negócio, sem ter um gerenciamento, cara, tu tá lascado, tá, tu tá lascado, porque se tu não tiver um operacional definido, né, tempo de tela, saber o que que vai acontecer, cara, tu vai entregar tudo, 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 pra esse mercado, eu já vi gente entregar até a casa, cara, é bizarro, mas acontece, tá, então, toma cuidado com esse tipo de situação aí, cara, se tu é iniciante, nesse mercado, entra, tá, mas entra com cautela, não entra com muita sede ao pote, porque se tu entrar com muita sede ao pote, tu pode se dar mal, cara, é complicado, a gente tenta, né, a gente entra, achando que vai ficar milionário, rico, mas não é assim que funciona, tá, não é assim que funciona, se tu não tiver tempo de tela, não tiver gerenciamento, não tiver uma estratégia validada, não tiver segurança e firmeza no que tá, no que tu tá fazendo, no que tá acontecendo, cara, isso daqui é mais válido queimar dinheiro, tá, mais válido queimar dinheiro do que tu trabalhar com isso daqui, porque isso daqui é uma coisa que, realmente tira dinheiro da pessoa, se a pessoa não souber trabalhar, né, enquanto isso, nosso gráfico tá ali correndo, tranquilão, tô aqui conversando com vocês, tá vendo, sem afobação pessoal, sem afobação, deixa o negócio correr, já falei pra vocês, espera, quando tu deu duas, três, quatro mãos de soros, dá uma relaxada, toma um copo de água, volta, volta, ou pega um café, né, pra quem corre, vai dar uma corrida, vai na academia, volta, né, aí tu acaba tendo esse tempo, essa coisa pra relaxar, eu tô aqui conversando com vocês, deixando o gráfico dar uma corrida, deixando ele ficar, um pouco mais distante ali, das nossas entradas, eu também tô respirando, pegando um ar, tá, porque assim, cara, mesmo a gente sendo profissional, a gente, começa a alavancar muito, a gente começa, a ver que a nossa ganância, tá bem alta, porque a gente consegue, né, ir alavancando, e a gente começa a enxergar, às vezes, oportunidade aonde não tem, tá, pessoal, e esse tipo de coisa, é que faz tu perder, cara, tu enxergar oportunidade aonde não tem, tu analisar gráficos aonde tá tudo errado, tá, então vamos focar, cara, vamos focar nessa parada aí, porque é isso daqui, que vai fazer a tua virada de chave, tá, é essa parada que vai fazer a tua virada de chave, cara, eu tenho certeza, que se tu focar nesse negócio, é isso daqui que vai mudar a tua realidade, tá, vamos procurar aqui, vamos procurar, alguma paridade, pra gente, ir, pra gente ir operando novamente, tá, eu acho que eu já falei demais aqui, e já contei muita história pra vocês, beleza, e vamos dar continuidade aqui, na nossa alavancagem, lembrando, que a gente foi de 50 reais, já pra 600, tá, bizarramente, de 50 pra 600, e a gente vai procurar, fazer mais umas, três mãos, quatro mãos de suros, aí ainda tá, com esses 600 reais, agora eu tô aqui na metade do vídeo, tô dando uma respirada, porque, o emocional, já dá uma, acelerada, então a gente tem que, ficar de olho nisso, tá, essa alavancagem aqui, eu tô fazendo, pra um aluno, tá, ele tá com, uns problemas pessoais aí, e aí, ele veio falar comigo, e eu tô ajudando, agora, a gente venceu, ali na justiça, pra quem não sabe, eu tava proibido, de fazer a alavancagem, tá, a justiça entrou em contato comigo, porque, eu tava fazendo alavancagem pessoal, e o pessoal não tava, é, declarando, né, o imposto, e isso daí, tava complicando muito, ali pro pessoal ali, tá, e aí, acabando, e vinha ele pra cima de mim, porque a gente sabe como é que é, né, se o estado não tira, o pedacinho deles, eles não, sossegam, aí, eu tive que parar, por causa disso daí, né, e aí, muita gente, já tava com a continha criada, já tava ali, né, com tudo certo, pra gente fazer a alavancagem, e aí, lá, fui, eu tive que parar algum tempo, pra, conseguir, autorização na justiça, pra continuar a fazer as minhas alavancagens, é mole? Cara, é bizarro isso, né, é, esse é o Brasil que a gente vive, pessoal, esse é o Brasil que a gente vive, cara, é complicado pra caceta, mas aqui, tá meio desabafo pra vocês, tá, é, eu não sei, até onde vai essa palhaçada, mas, é muito complicado, e vamos lá, galera, deixa do gráfico correr, tô respirando, tô respirando, só analisando, tá, tô vendo que ele tá indo lá, naquele topinho, lá em cima, lá, ó, muito lindo, muito lindo, cara, esse daqui, tá bonito de trabalhar, tá, tá, bem bacana, vamos aguardar, sem muita pressa, vamos observar o que que ele tá fazendo aqui nessa região, tá, deixa ele trabalhar, cara, deixa ele correr, sem pressa, tá todo mundo aí com muita pressa, né, eu sei como é que é, essa pressa aí é que faz tu perder dinheiro, cara, essa pressa aí de acelerar o vídeo, de não escutar o que o cara fala, isso daí, cara, é o que faz tu perder dinheiro de verdade, vamos esperar o gráfico correr, quero ver se ele vai romper aquela região ali, muito interessante, tá, região muito interessante, cara, por mim, eu fico aqui observando o gráfico a tarde toda com vocês, cara, observando o gráfico a tarde toda com vocês, isso daqui é uma coisa, que atualmente ela é poderosa, atualmente ela é muito poderosa, se tu ficar, se tu colocar o gráfico pra deixar rodando ali no teu quarto, e tu ficar só olhando ele, cara, dormindo na cama, deitado, tu vai conseguir ver pra onde ele vai, cara, tu consegue perceber pra onde ele vai, atualmente é muito poderosa, cara, atualmente ela consegue decifrar pra onde vai o gráfico, tá, antigamente eu colocava o gráfico pra, pra ir pra cama, e aí eu ficava deitado na cama só olhando, chegou, chegou um momento que eu já sabia o que que ia fazer, cara, o que que o gráfico ia fazer, se ele ia pra baixo, se ele ia pra cima, se ele ia pro lado, se ele ia lateralizar, se ele ia ficar, se ele ia ficar, se ele ia ficar, em queda, se ele ia subir, então, quando eu comecei a fazer isso, foi aonde eu, comecei a me destacar, que eu comecei a entender, o que que acontecia com o gráfico, é esse tempo de tela, que tu tem que ter, é essa pressa de não operar, o que que tu tem que ter, eu tô aqui já 10 minutos falando com vocês, deixando o gráfico correr, respirando, tomando ar, deixando a coisa ficar tranquila, tá, vamos esperar, eu não tenho pressa de tá, de tá operando, tá, eu tô passando isso pra vocês agora aqui, pra vocês verem, que é assim que funciona, não precisa ter pressa de operar, precisa ter, precisa tu querer, achar, a oportunidade certa, isso daí sim, tu ter pressa de operar, cara, esquece, olha aqui, tô aqui tranquilão, conversando com vocês, mais de 10 minutos esperando, tá, deixando esse gráfico correr, deixando esse gráfico trabalhar, então é assim que funciona, cara, é assim que funciona, tu não tem que ter pressa, tu não tem que ter afobação, tu tem que deixar as coisas acontecerem natural, porque a partir do momento, que tu deixa de acontecer, deixa de ter pressa, se tu tá aqui ouvindo eu, e tu tá com pressa, cara, essa pressa aí, é que te destrói, tá, essa pressa de ver a operação, trabalhar, essa pressa de ver o negócio acontecer, isso daí é que tá te destruindo, então presta atenção nessa tua agonia, nessa tua ansiedade, né, nessa tua afobação, de querer, ter resultado, de querer dar uma entrada atrás da outra, foda, cara, isso daí é que tá te quebrando, tá, vamos parar de falar então, aí, vamos pra mais uma, vamos analisar aqui, tá, vamos analisar, porque eu já falei demais, já recuperei, já tomei um, uma aguinha ali, já respirei, tá, e vamos pra cima, ó, aqui ó, tá rompendo a região lindão, prestes a fazer um baita de um pullback, tá, ó, aqui também tá indo numa região muito interessante, olha lá, ó, tá indo lá buscar aquela região lá, ó, olha que região linda, eu vou até pintar de amarelo aqui, tá, ó, foi lá naquela região lá, ó, deixa eu botar aqui, isso aqui é um level, tá, parou acima desse level aqui, dessa região aqui, é alta cara, é alta, ó, deixa eu encostar ali, ó, vou entrar com uma vendinha aqui, tá, sabe por que que eu entrei com uma venda aqui, ela tem espaço pra ir buscar o level ali de baixo ali ainda, ó, e fez um candle de força ali atrás ali, ó, ó, e ela vai ficar, dentro desse level e a próxima vai ser alta, a próxima vai ser alta, ela já tá formando uma, começando a formar um martelo ali, tá, como eu falei, a gente tem espaço ali naquela região ali, pra mais um candle de venda, pra depois, ele começar a subir, tá, ó, ó, vamos aguardar, ó, ó, um isaço, tá, um isaço, e eu já vou pegar outra na sequência, tá, eu já vou pegar outra na sequência, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem outra oportunidade, não, acho que ali é melhor, ó, vou pegar uma compra aqui, tá, uma compra aqui, porque esse preço, ele veio na região de level ali, ó, e agora ele vai ter que corrigir, tá, ele vai ter que corrigir, ele vai corrigir com força, lá pra cima, eita, que coisa linda essa entrada, essa entrada aqui foi bonita, tá, olha lá, parou acima do level comprador, essa daqui foi, chutar com as duas pernas, né, vela, vela, o famoso vela, vela, raiz, olha lá, um isaço, um isaço lindão, cara, lindão, 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 muito lindo, a gente pegou duas entradas, em seguida, vela, vela, vou mostrar pra vocês aqui, ó, ó, isso daqui, onde eu marquei, é um level de compra, então, tudo que para aqui dentro, o próximo, tende a subir, tá, então, o que que acontece, ó, o mercado, ele veio lá de cima lá, e tinha espaço naquela entrada ali, tinha espaço até o level, aí eu vendi, tá, aguardando que ela ia, bater no level, e começar a fazer a correção, tá, olha lá, e foi o que aconteceu, ela veio de uma forte queda, tinha espaço ali, parou no level, e depois que ela parou em cima do level, ela começou, a querer, subir com força total, beleza, duas entradinhas aí, de 50 para 2.200, tá, e vamos pra cima, vamos pra cima, que eu ainda quero alavancar mais, cara, eu ainda quero alavancar mais, tá, aí, baita entrada, baita entrada, essa entrada aqui, cara, ó, já entramos aqui, tá, já entramos aqui com uma comprinha, ó, como eu falei pra vocês, baita entrada, tá, o preço veio, e lateralizou ali em cima ali, ele não rompeu aquela região, estamos em tendência de alta, né, então, toda vida que a gente tá numa tendência, a gente sempre vai a favor da correnteza, tá, sempre a favor da correnteza, o que que acontece, a gente tá numa macro de alta, então, a gente vai a favor da correnteza, a gente vai pra alta, como ele lateralizou dentro daquela região ali, ele não rompeu, tá, repara que a vela de trás, a vermelha ali, ó, ela não engolfou aquele martelo ali atrás ali, ó, então, o que que acontece, mostrou pra mim, que ia rolar uma baita de uma lateralização ali naquela região ali, ali de cima ali, ó, ele não tá conseguindo romper essa estrutura aqui, ó, aí ele tá lateralizando aqui, nessa região aqui, ó, nessa região, ou ele pode ir pra cima, ou pode lateralizar e romper e ir pra baixo, mas no momento, ele tá nessa região, tá, vamos pra cima, vamos procurar mais uma oportunidade, aqui tá bem interessante, tá, vamos colocar nosso valor aqui, ó, aqui, muito interessante também, tá, muito interessante, vamos aguardar, vamos esperar a movimentação desse candle aqui, tá, muito fraco, olha lá, a lateralização que eu falei pra vocês, tá, aqui também tem uma estrutura pra ele buscar, naquela região lá, ó, olha só um pulbecão aí, ó, vai aparecer um baita de um pulbec aqui na região aqui, ó, e a gente, uh, esse daqui vai ser baita pulbec, baita pulbec, ó, pau, já entramos aqui, tá, entramos daquele jeito, banca toda, tá, banca toda, pra dar aquela pancada nela, ó, ela rompeu aquela estrutura ali, ó, e ela já deixou o quê? Uma entrega futura lá em cima, formando um baita de um martelo, e me mostrando que vai rolar o quê? Um pulbec, cara, pulbec, pra quem não conhece pulbec, pulbec é a chave do negócio, pulbec é o seguinte, eu tenho um olho muito peculiar pra achar pulbec no gráfico, e isso daqui é certeza que é um pulbec, tá, pulbeczinho de alta, por isso que a gente já entrou com a banca toda aí, de mão cheia, olha lá, subiu com pressão, de 50 reais pra 6.826, pra vocês, cara, ó, vou explicar pra vocês aqui, deixa eu colocar aqui, vou explicar, a gente vai finalizar o vídeo aqui, tá, mas eu vou explicar pra vocês, ó, tendência de alta, olha ali, ó, rompeu ali o pulbo, pivôzinho ali, ó, e fez o pulbeczão de alta, indo lá pra cima, lá, indo pra cima, 6.826 de 50 reais, pessoal, o Chapeleiro Trader vai ficando por aqui, pessoal, um forte abraço, e tamo junto, valeu!